O DJ Edson Lucas no tá de brincadeira Teira, 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 teira A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Vai, pega e desapega com xerêca, pega, pega e desapega com xerêca Oi, pega e desapega com xerêca, pega, pega e desapega com xerêca Mulher, pega e desapega com xerêca, pega, pega e desapega com xerêca Ela já vem pegando, apertando com a mão que não tem essa foda tarada em sexo Vai, pega no bagulhão, vai, bota na chota que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão, vai, bota na boca que tá tudo Ela já vem pegando, apertando com a mão que não tem essa foda tarada em sexo Vai, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão, vai, bota na boca que tá tudo certo Ei, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Ei, pega no bagulhão, vai, bota na boca que tá tudo certo Edson Lucas, caralho, tá ligado? É o mais brabo de São Paulo, tá ligado? O DJ Edson Lucas, não tá de brincadeira A novinha se revela, faz atenção que ela se revela Pega no bagulhão, pega no bagulhão, pega no bagulhão Ela já vem pegando, apertando com a mão que não tem essa foda tarada em sexo Vai, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão, bota na boca que tá tudo Ela já vem pegando, apertando com a mão que não tem essa foda tarada em sexo Vai, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Vai, pega no bagulhão, bota na boca que tá tudo certo Ei, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Ei, pega no bagulhão, bota na chota que tá tudo certo Edson Lucas, caralho, tá ligado? É o mais brabo de São Paulo, tá ligado? Canal Funk! Sou eu, porra, ao trem! Bimbica!